Começando a falar assim, acho que antes de falar de saneamento ecológico, acho que é importante a gente falar do saneamento básico, e acho que algo muito importante de ser falado nisso é que a maioria das pessoas, no senso comum, quando você fala em saneamento, as pessoas pensam diretamente em esgoto, e acham que saneamento se refere somente a esgoto. Na real, saneamento se refere a diversas ações, saneamento da palavra significa tornar ação, tornar o ambiente saudável, e dentro do saneamento básico a gente tem quatro componentes, dentre elas os resíduos sólidos, o chamado lixo, hoje em dia a gente não chama nada de lixo no saneamento ecológico, porque a gente primeiramente fala, o termo técnico é resíduo, mas para a gente no saneamento ecológico tudo que é resíduo a gente transforma em recurso, então isso já é uma das viradas de chave que o saneamento ecológico traz. A outra é a coleta e distribuição de água, a drenagem, no caso das chuvas nas cidades a gente sente muito o problema de drenagens mal feitas e mal pensadas, aliadas a uma má gestão dos resíduos sólidos, e por fim a gente tem a coleta e o tratamento de esgoto, isso é um dado muito importante de se entender também, porque quando se fala em esgoto se fala em coleta e tratamento, uma porcentagem de coleta e uma porcentagem de tratamento, então a gente tem que entender direito isso, porque quando se fala em tratamento é justamente a porcentagem da coleta, no Rio de Janeiro a gente tem hoje mais ou menos os 44% do esgoto que é coletado e desses 44% somente 62% é tratado, então não é 62% do total, é 62% dos 44%, então você vê o quão atrasado a gente está nessa história. Então, para falar um pouco, trazer um pouco assim do panorama atual que a gente tem do saneamento no Brasil e um pouco mais focado no Rio de Janeiro aqui, eu vou trazer um pouco umas notícias assim, para não vir muito com dados estatísticos e tal, e sim trazer o que se fala das realidades. Então, na área de resíduos sólidos a gente vê que quase metade dos municípios ainda despeja resíduos em lixões, a gente tem que 49% dos resíduos sólidos são depositados irregularmente e que a gente recicla apenas 3,85% dos nossos resíduos que podem ser reciclados. Essa é uma matéria de 2017, então de repente, não sei se são ainda 100 lixões clandestinos que a gente tem no Rio de Janeiro, mas com certeza é um número muito próximo disso e é assustador, essa foi a matéria feita pelo André Trigueiro, onde ele sobrevoou parte do Rio de Janeiro de helicóptero e filmou muitos lixões clandestinos que já haviam sido fechados várias vezes, mas continuam em operação. Então, isso só mostra o quão mal a gente está tratando os nossos resíduos sólidos. E um dado importante que a gente gosta de falar também é que, em média, dos resíduos sólidos, 60% são resíduos orgânicos. E desses resíduos orgânicos a gente consegue transformar eles ou em composto, ou em adubo, ou em energia, uma fonte de energia. Então, mais da metade dos resíduos orgânicos a gente está jogando diretamente nos lixões, o que causa poluição do lençol freático, consequentemente, dos corpos d'água, onde a gente poderia estar transformando isso em energia. Aqui, falando um pouco agora na área de colheita e distribuição de água, vocês devem já ter ouvido falar da Eta Guandu, é a maior estação de tratamento de água do mundo. A gente trata 45 mil litros por segundo, abastar cerca de 9 milhões de pessoas, o que corresponde a 70% da região metropolitana. Isso demonstra um pouco do problema que se tem quando se faz uma estação tão grande, você centraliza tanto o tratamento da água, 70% da região metropolitana. Então, quando você tem um problema na distribuição, você afeta grande parte da população. Então, saneamento ecológico vem falando da descentralização do saneamento. Então, em vez de pensar em estações gigantescas, pensa em menores, onde se você tem algum problema, uma situação de emergência, você não afeta a grande parte da população. E outra coisa interessante de se mostrar é a localização da Eta Guandu e o quanto que ela viaja até fornecer água, por exemplo, para a zona sul do Rio de Janeiro. Ela vem aqui, sai da Eta Guandu, tem a estação em lavatória do Lameirão e vem jogando ela aqui para o Jardim Botânico e distribui para a zona sul. Os moradores da zona sul não costumam sofrer muito com a falta d'água, mas com certeza a galera da Baixada, que mora em locais que são geograficamente mais perto da Eta Guandu, sofrem com a falta d'água. Então, isso mostra também que o saneamento é completamente político e demonstra o quão desigual é o saneamento também. É só olhar o mapa, como é que pessoas que moram muito mais longe não têm a sua água afetada, enquanto que pessoas que moram perto da Eta Guandu frequentemente têm problemas na distribuição da sua água. Isso que eu falei também do problema da centralização, a gente aqui do Rio de Janeiro só entendeu isso em nossas casas, no gosto, no nosso paladar e no cheiro. No ano passado, foi um problema da Geosmina. Acho que a grande maioria das pessoas aqui que se moram na cidade do Rio de Janeiro teve problemas com isso. E o engraçado é que ficaram tanto falando da Geosmina, Geosmina, esse nome estranho que caiu na fala do povo. E depois de um tempo, essa matéria é de junho, mais ou menos no meio do ano, teve esse laudo do laboratório da UFRJ, que afirmou que não tinha nada de Geosmina, que era alta abundância de bactérias de origem fecal e degradadoras de compostos aromáticos, ou seja, contaminação por esgoto doméstico industrial. Então, mostra mais uma vez o quão ruim está coleta o tratamento de esgoto, principalmente dessas áreas que ficam próximas ao Rio Paraibuna, o Rio Paraibuna do Sul, que abastece o Rio de Janeiro. E, novamente, nesse ano, um ano depois, achando que tinha passado esse problema, mais ou menos no mesmo período do ano, a gente voltou a entender o quão ruim e o quão problemático é uma centralização tão grande assim da distribuição de água, onde a gente voltou a sofrer com a chamada crise da Geosmina, que já foi muito mais que comprovado pela UFRJ, que não tem nada de Geosmina, esgoto doméstico industrial na água. Também um dos grandes problemas da distribuição de água é a quantidade de perdas que a gente tem. Isso é um dado pouco falado, às vezes, no saneamento, mas o dado dos NIS de 2018 mostrou que na distribuição a gente tem 38,45% de perdas, ou seja, para cada 100 litros de água captada e tratada, 38 não chegam de forma oficial a ninguém. Então, isso também mostra um grande problema que a gente tem na distribuição de água e nas redes coletas, que muitas vezes estão super defasadas. Por exemplo, se for ver como são as redes de coleta, de esgoto, tanto a distribuição de água, coleta de esgoto na Zona Sul, são muito antigas. Então, muitas vezes, a manutenção dessas redes, que são obras que ficam debaixo da terra, ficam esquecidas e deixadas de lado. Então, a gente vai vendo os reflexos com o aumento das perdas de água ao longo das correntes. Chegando na parte de tratamento de esgoto, grande parte do esgoto do Rio de Janeiro tem o seu destino pelos emissários submarinos. Um dado curioso da rede de coleta de esgoto do Rio de Janeiro é que ela foi a terceira rede de coleta de esgoto implantada numa cidade no mundo e, acho que foi em 1875, algo por aí. E, atualmente, passado mais de 100 anos e tal, a gente ainda tem 44% do esgoto. E grande parte desse esgoto é disposto em emissários submarinos. A gente tem dois emissários, o de Ipanema, que foi construído em 1975, e ele, atualmente, trata cerca de 6 mil litros por segundo de esgoto. Isso quer dizer que ele trata muito mais que se você for somar todas as estações de esgoto controladas pela CEDAI no Rio de Janeiro. E o emissário submarino de Ipanema, antes desse esgoto ser jogado a 3,6 quilômetros da costa, ele passa apenas por um gradeamento um gradeamento fino, um gradeamento grosseiro, desculpa, e depois desse esgoto, ele é jogado no mar. E o cálculo desse esgoto é para que essa pluma ela seja dissolvida e não afete a bauneabilidade, ou seja, não altere as condições para as pessoas se banharem na praia, né? Ou seja, ele esquece completamente de toda a biodiversidade e a vida marinha que a gente tem nas águas, né? O emissário submarino da Barra, antes dele, ele tem um tratamento primário de decantação, então, essa diluição ela ocorre de uma maneira um pouco mais simples, assim. Isso aqui também é um dado que chega a assustar, assim, também, que a CEDAI opera com... as 15 estações dela juntos tratam 34% da sua capacidade, assim, né? É aquele problema que eu vim falando da manutenção, né? Às vezes, as redes de esgoto, né? As estações, as pessoas esquecem um pouco da manutenção, né? O problema de gestão é o que vai causando, né? O sucateamento desses sistemas, diminuindo a sua eficiência de tratamento ao longo do tempo, assim. É só fazer um parênteses aqui, assim, eu estou falando mal da CEDAI, vou falar um pouco mais mal adiante, assim, agora também, mas eu sou a favor de uma CEDAI pública, saneamento, né? É um direito à população que está na nossa Constituição, então, eu acho que tem que ser público, não tem como a gente ser mais interessante. A gente já... Outras cidades ao longo do mundo já passaram com essa ideia e falaram, não, vamos privatizar que vai melhorar. Ao longo do mundo, a gente tem quase 300 cidades que passaram por processos de remunicipalização do saneamento, porque entenderam que a privatização não deu certo, então, eles voltaram para esse processo de remunicipalização. E o Brasil é um dos países que mais remunicipalizou seu saneamento também. No Piauí, a gente tem muitos municípios que entenderam que o saneamento privado não dá certo, porque você não pode cobrar para um bem essencial a vida numa cidade. E aqui eu trazendo a estação de tratamento de esgoto da Alegria, que é uma das maiores estações de tratamento de esgoto do Brasil. No entanto, ela opera com menos da metade da sua capacidade de operação. Ela foi projetada para operar 5 mil litros de esgoto por segundo. atualmente, ela opera 2, 2 e pouquinho mil litros de esgoto por segundo. E aí, me perguntam, como assim, como é que ela está construída e não opera? A razão é o seguinte, não foi construída a rede de esgoto para coletar o esgoto e levar o esgoto até a Alegria. Lembra aquela história que eu falei da Eta Guandu, onde as pessoas perto sentem pela falta d'água e as pessoas na Zona Sul não sentem? Olha onde é que a Eta Alegria recolhe o esgoto. Aqui o centro, Tijuca, São Cristóvão, aqui, essa parte verde e a parte vermelha foi onde a rede foi projetada e ainda não foi feita. Então, o que acontece disso? Além dessas pessoas não terem acesso a coleta e tratamento do seu esgoto, o que afeta diretamente a sua saúde, ocorre um sucateamento das estações. Você pode ver que esses estantes estão vazios. Esses tanques são dimensionados e construídos para operarem sempre no seu nível máximo, onde essa pressão de dentro da água vai suportar a estrutura. Então, o que acontece é que esses tanques atualmente estão quase que sucateados. Então, quando essa rede de coleta de esgoto for construída, vai ter que ser feito todo um processo de reforma nessas estruturas para estar recebendo esse esgoto. e cenas como essa são mais que frequentes. O biólogo Mário Moscatelli não cansa de denunciar, há mais de 10, 20 anos denunciando. Ele semanalmente faz fotos desse cunho ali na saída da barra, onde isso é todo o deságuio do sistema lagunar de Jacarepaguá. Isso esgoto in natura, afetando a qualidade de vida de muitas pessoas no Rio de Janeiro e isso é uma cena comum não só no Brasil, mas como em grande parte do mundo. E aquilo que eu falei, saneamento é diretamente ligado à saúde. Tem um dado da OMS de 2010 ou 2011 que para cada um real investido em saneamento você deixa de gastar quatro reais em saúde. Esse dado já foi atualizado atualmente, você deixa de gastar oito a nove reais em saúde. Então, isso só demonstra o quão importante é esse investimento em saneamento e o quão importante é a gente estar promovendo a saúde que é um dos principais objetivos do saneamento. O principal objetivo do saneamento. Então, todas essas notícias, esses dados que eu trouxe para vocês, isso só demonstra o quão a gente está com o nosso ciclo aberto, o nosso ciclo está quebrado. Ou seja, a gente planta, fabrica fertilizantes químicos causando uma poluição muito grande do ar e das águas, a gente planta utilizando esses fertilizantes químicos dessa maneira, a gente não se alimenta da forma mais ideal, a gente não entende as formas mais certas e interessantes de descartar os nossos efluentes, acabamos descartando ele nas águas, na maioria dos tempos, o que acaba causando poluição e doenças. dessa forma, o saneamento ecológico vem com tecnologias e técnicas de forma a fechar esse ciclo, onde a gente sempre tende a plantar alimentos orgânicos, não utilizando fertilizantes e pesticidas, o que causa não só a poluição do solo, mas a poluição e contaminação das pessoas, dessa maneira, se alimenta de uma maneira mais saudável, entende como descartar os resíduos, não só aquela coisa que eu tinha falado de um dos motos principais, não só entender eles como resíduos, mas sim como recursos, onde a gente, em toda a maioria das técnicas do saneamento ecológico, a gente tende a descartar ele no solo, porque um efluente, um esgoto, que é a junção de cocô com água, ele faz muito mais sentido para o solo, porque o esgoto é basicamente nitrogênio, fósforo e potássio, ele faz muito mais sentido para as raízes das plantas do que para a água, então, a gente consegue descartar ele nos solos ou através de uma composteira, um biodigestor, transformar ele em um composto, um biofertilizante, que a gente vai estar utilizando para plantar os alimentos, que a gente vai estar comendo no outro dia, dessa forma, não sai nada do ciclo e a gente não contamina o meio ambiente. Sendo assim, existem algumas definições, alguns pilares e até alguns nomes para o saneamento ecológico. As pessoas falam de saneamento ecológico, saneamento ambiental, saneamento sustentável, soluções baseadas na natureza, que são as técnicas como a ONU gosta de chamar e alguns pilares em si. A gente gosta de falar um pouco, a gente adaptou um pouco desses três pilares. Eu acho que o principal é que seja um processo de tecnologia social, ou seja, que seja um processo que envolva a participação, um processo participativo desde a escolha da tecnologia, as pessoas que moram no local que vão estar gerindo aquele sistema, tem que escolher a tecnologia que vai mais agradar elas e que esse processo seja um processo de educação popular também, onde seja movido a ações de palestras e participações de pessoas onde elas entendam a importância de se tratar adequadamente os seus efluentes e elas mesmas serão os agentes reaplicadores dessas tecnologias. Elas mesmas vão entender a importância, entender como construir as tecnologias e isso se torna até uma fonte de renda para elas, onde elas passam a construir essas tecnologias em outros locais, o que leva também esse processo também fortalece a organização comunitária que é importantíssimo no processo de saneamento ecológico, pois essas comunidades serão as próprias gestoras dos seus sistemas de saneamento. Então, esses três pilares, a tecnologia social, a educação popular junto com a participação social, levando a uma organização comunitária é o que irá levar os sistemas a conseguirem durar no longo prazo e assim estarem tratando as águas de uma maneira eficiente e sustentável. as técnicas de saneamento ecológico são muito antigas, tem relatos de séculos atrás de pessoas usando biosistemas para tratar águas, os próprios biodigestores já tem mais de 100 anos, mas recentemente a gente teve duas importantes publicações no ano de 2018 aqui no Brasil que são acredito que as maiores referências que a gente tem no saneamento ecológico aqui no Brasil então isso é uma dica para as pessoas que estão interessadas que querem estudar entender um pouco mais tirar certas dúvidas e curiosidades no saneamento ecológico um deles é o tratamento de esgoto domésticos em comunidades isoladas desenvolvido pela Unicamp e o outro é o Cataloção o catálogo de soluções sustentáveis de saneamento desenvolvido pela Funasa ambos estão disponíveis na internet gratuitamente vocês conseguem achar ele sem problema nenhum bota no Google tratamento de esgoto Unicamp Cataloção Funasa vocês vão achar e faz o download foram desenvolvidos com uma leitura super simples com figuras desenhos esquemáticos infográficos o que faz a absorção do conhecimento ser feita de uma maneira muito mais agradável e orgânica e grande parte assim dessa apresentação também agora os desenhos esquemáticos são tirados dessas publicações é algo muito importante assim que a gente fala do saneamento ecológico é entender cada etapa que consiste o tratamento das águas a primeira é entender a interface o tipo de efluente é muito importante a gente entender que a gente tem águas distintas a gente produz águas distintas nas nossas casas nas indústrias por exemplo então águas distintas merecem tratamentos distintos então a gente no saneamento ecológico a gente sempre tende a separar os diferentes tipos de água e dar diferentes tipos de tratamento para esses diferentes tipos de água depois a gente entende como vai ser o armazenamento ou que é no caso do banheiro seco e tal uma técnica de saneamento ecológico que eu vou estar falando mais à frente e como vai ser o transporte desse efluente até o seu sistema lembrando que se for utilizada a tubulação a gente tem que manter sempre o decaimento de no mínimo 1% dessa tubulação e muitas das vezes esse é um dos grandes desafios em sistemas de saneamento ecológico em áreas isoladas esse caimento da tubulação outro é a separação de sólidos e gorduras gorduras principalmente quando a gente está falando de águas cinzas seja tanto as águas cinzas originadas nos banheiros nos chuveiros e nas pias quanto as águas cinzas das flores é muito importante a gente separar essa gordura num primeiro momento utilizando caixas de gorduras que podem ser tantos essas coisas convencionais já compradas ou também existem caixas de gordura de saneamento ecológico que é utilizando palhas e bambus de uma maneira muito mais barata e sustentável de estar se fazendo esse tratamento das águas cinzas e depois a gente entra na digestão da matéria orgânica que é uma das etapas mais importantes principalmente na digestão das águas de vaso sanitário onde é uma etapa completamente vedada e sem a entrada de oxigênio e por essa ausência de oxigênio as bactérias que ali se desenvolvem digerem a matéria orgânica de forma a produzir um biogás que no sistema do biodigestor a gente consegue aproveitar ele organicamente e um efluente que vai ter de 50% a 70% dessa cultura dependendo de qual for o sistema utilizado para a digestão da matéria orgânica após isso a gente tem o uso de nutrientes e redução de patógenos e depois deles a gente tem o reuso ou destino final existem muitas técnicas como eu falei anteriormente de saneamento ecológico então eu vou passar por algumas mas aqui é um pouco de uma visão geral dos dispositivos existentes como digestão de matéria orgânica a gente tem o tanque séptico ou fossa séptica acho que é o mais conhecido assim usualmente depois a gente tem o filtro anaeróbico que ele é bem parecido com o tanque séptico mas em vez dele ser só o ambiente todo fechado ele tem um fundo falso que é onde continua a decantação dos sólidos grosseiros no tanque séptico a gente tem uma decantação maior dos sólidos grosseiros o filtro anaeróbico que a gente ainda tem e a gente tem um processo de filtragem ele é um filtro anaeróbico ascendente ele funciona de baixo para cima a gente tem a fossa biodigestora também que foi uma solução desenvolvida para a Embrapa onde através de três caixas de mil litros a gente consegue digerir muito bem essa matéria orgânica transformando ela em um biofertilizante onde a gente pode dispor por exemplo para a fertilização de frutíferos a gente possui o biodigestor também que foi assim o sistema que fez eu entrar no saneamento ecológico o meu primeiro projeto de saneamento ecológico que acredito que a maioria acho que eu fiz foi com biodigestor onde diferente de todos em todos nele você tem a produção do biogás mas apenas no biodigestor você consegue ter uma pressão mínima onde você consegue ter o aproveitamento desse biogás em escalas menores para você utilizar na cozinha e em inuminação elétrica e para escalas maiores assim você pode utilizar até para combustível para transporte e o verme filtro que é a solução mais barata mais simples de ser feito a digestão da matéria orgânica mas é importante falar que a gente tem uma lógica que quanto menos você investir no seu sistema você vai ter uma manutenção maior então como o verme filtro é o que você tem que fazer um investimento menor para ter esse tipo de tratamento é onde você vai ter que ter uma manutenção maior uso de nutrientes ele é basicamente feito essa etapa do uso de nutrientes o sistema mais conhecido é o sistema de alagados construídos ou zona de raízes ou pântanos construídos wetlands tem muitos nomes para falar do uso do nutriente e ele funciona basicamente como um filtro você tem aqui uma camada filtrante que pode ser feito com diversos materiais desde pedras rochas britas bambus coco qualquer material inerte e plantas então o que acontece aqui é que no material filtrante é formado o biofilme que são uma coluna de bactérias que continuam a degradação da matéria orgânica e as plantas acabam por adquirir para si o efluente que como eu falei anteriormente é composto basicamente por nitrogênio fósforo e potássio então dessa forma elas incorporam para si e evapotranspiram para o ar essa água e como a última etapa que é o reuso ou destinação final é a mais conhecida no Brasil é o sumidouro e diferente das outras etapas essa etapa ela não é impermeabilizada no fundo porque você ela é uma etapa justamente de infiltração do efluente no solo então o efluente o saneamento ecológico ele vem com a ideia de otimizar o sistema do sumidouro que é o sistema de infiltração então tem basicamente duas técnicas que são as mais utilizadas em sistema de saneamento ecológico para a destinação final a mais utilizada é o circo de bananeiras ou eu prefiro que é o nome mais conhecido mas eu prefiro chamar de núcleo de fertilidade que é uma cova escavada no chão cova é até ruim de falar eu acho interessante falar berço como a galera da agroecologia eu acho que falar agricultura tradicional fala muito das covas de plantio mas a galera da agroecologia vem muito falando do berço que você está ali semeando para nascer plantas então é mais interessante você falar de berço então você faz esse berço o tamanho do berço vai variar de acordo com o volume de água que você tem ali e a capacidade de infiltração do seu solo ou seja solos arenosos compostos de areia eles tem alta capacidade de infiltração diferente de solos argilosos que tem uma capacidade de infiltração muito menor então dependendo do seu volume de água e do solo que você tem você vai ter que fazer um berço maior ou menor em volta desse berço você vai utilizar a terra que você tirou dele fazer um montinho em volta dessa terra você vai plantar bananeiras taiobas helicônes copos de leite qualquer espécie que goste de água qualquer que a gente chama plantas macrófitas que se desenvolvem bem em ambientes com abundância de água então o que vai acontecer o efluente vai vir ele vai se dispor aqui as raízes das plantas vão incorporar esse efluente para elas e evapotranspirar isso para o ar uma outra maneira de fazer infiltração no solo são as chamadas valas de infiltração que em vez de berço você faz valas retangulares que vão variar numa largura de 60 centímetros até um metro e numa altura de 60 centímetros de um metro essas valas vão ser preenchidas com material filtrante uma camada filtrante que pode ser desde brita ou se a galera quiser economizar fazer de uma maneira sustentável que a gente prefere utilizar bambu também poupa bastante trabalho e consegue baratear bastante o custo do projeto você tem um tubo pode ser um tubo dreno também para o processo ficar mais barato você pode pegar um tubo normal e furar ele com furadeira e alguns tubos para ventilação então o efluente entra por aqui e ele é infiltrado no solo e entre as valas você planta as mesmas espécies que você estaria plantando no circo de bananeiras então agora falando um pouco do biodigestor que foi como eu entrei na área do saneamento ecológico a convite do Leonardo Adder que é meu amigo sócio fundador da Ataboa Engenharia junto comigo e falar um pouco também do Vale Encantado que é onde a gente fez onde a nossa principal área de atuação desde 2014 assim o primeiro projeto que a gente fez lá foi esse da Solar Cities o segundo projeto deles aqui no Brasil o segundo biodigestor construído a ideia foi construir um biodigestor para os gestos orgânicos do restaurante da comunidade só que é uma área de topografia extremamente acidentada muito difícil de construir e essa construção só foi possível porque ela foi feita junto com os moradores e principalmente junto com Otávio Barros que é o presidente da associação dos líderes do Vale Encantado e é uma das pessoas que luta pela comunidade então ele há muito em 2011 desde 2010 há muito tempo ele já luta por tratamento de esgoto de resíduo na comunidade e aí esse biodigestor ele ficava bem embaixo de um prédiozinho de três andares assim onde fica o restaurante então a gente tinha que fazer muito concreto só que não tinha área para a gente fazer esse concreto o Otávio falou cara isso é muito fácil a gente vai fazer o concreto aqui em cima na laje no terceiro andar vamos juntar esses tubos de 150 fazer como se fosse uma espécie de tobogã e enviar esse concreto lá para baixo então eu gosto muito de mostrar essa sequência de fotos aqui estou eu o Otávio porque isso é aquele dialoga diretamente com o conceito que eu falei que é do observatório onde eu também trabalho atualmente da ecologia dos saberes imagina se a gente fosse lá uma ONG dos Estados Unidos com alguns voluntários do Brasil chegar lá construir sem a ajuda dos moradores é impossível esse projeto nunca teria acontecido então a gente construiu esse biodigestor que tem 10 metros cúbicos ele é feito para receber todos os resíduos do restaurante produzir biofertilizante para ser usado na plantação também e o interessante é que isso também fortaleceu bastante o turismo de base comunitária no restaurante quem não conhece o Vale Encantado acho super interessante conhecer não só pelo projeto dos biodigestores mas também pela gastronomia deles eles têm uma gastronomia super típica de lá envolvendo jaca o umbigo da banana não vou nem contar aqui muito para não estragar a surpresa eu falo que vale muito a pena todo mundo tem que chegar lá conhecer e aí depois da gente construir esse biodigestor eu e o Léo a gente entendeu que muito legal a gente fazer um biodigestor para tratar os resíduos orgânicos mas esse não era o maior problema do Vale Encantado e das maiorias das comunidades de favelas e comunidades isoladas não só no Brasil como no mundo então por essa razão a gente voltou na PUC se juntou com o Tati Campos que era o coordenador de geria civil e foi nosso professor na PUC ele já era entusiasta dos biodigestores então a gente escreveu esse projeto da FAPERJ e conseguiu realmente pensar num biodigestor para tratar o esgoto de toda a comunidade então esse projeto foi aprovado em 2014 a gente construiu em 2015 um biodigestor dimensionado para tratar o esgoto de 150 pessoas e assim esse biodigestor como vocês podem ver ele já tem um sistema construtivo diferente do outro ele foi feito de alvenaria enquanto que o outro foi feito de concreto armado e esse biodigestor ele quando você trata esgoto diferente do que estava acontecendo lá em cima onde você está tratando resíduo orgânico pela grande presença de patógenos no esgoto a gente precisa de um pós-tratamento depois do esgoto que é feito pela zona de raízes um sistema de alagatos construídos para você conseguir dispor esse efluente no solo de uma maneira saudável então aqui vou mostrar um pouco do processo construtivo que foi esse biodigestor ele é uma construção redonda então ele segue esse mandamento clássico das construções redondas que é você fixar o meio e você ter um raio aqui como guia e você vai assentando os tijolos andando com esse raio através das fiadas após feito o cilindro tem o início da cúpula que é a parte mais crítica da construção a segunda parte mais crítica a primeira é a impermeabilização que é a parte mais crítica de qualquer sistema de tratamento ou a cúpula onde você tem que ter um guia que tem a sua altura máxima e você vem apoiando ele nos tijolos inclinados até você conseguir fechar essa cúpula assim então a gente sempre gosta de falar que qualquer pedreiro qualquer pessoa que tem habilidade de assentar tijolo consegue construir um biodigestor dessa forma você pode fazer ele até a gente conhece biodigestores de até 50 80 metros públicos nesse estilo e ele é feito com materiais encontrados em todo o mundo assim então por isso que ele foi super interessante e foi a técnica escolhida para a gente estar construindo no Vale Encantado então como eu falei quando a gente está tratando esgoto a gente precisa dar um pós-tratamento então no Vale Encantado a gente fez uma zona de raízes para um sistema de transbordamento onde o esgoto entra por esse tubo aqui esse cilindro do lado é a caixa de compensação ele serve exatamente para dar pressão para o gás sair aqui pela cúpula que é onde ele fica armazenado e aí esse efluente ele sai da caixa de compensação e vem passando por todos esses tanques das zonas de raízes então esse tanque ele é inicialmente preenchido com brita 4 pedra rachão e depois você tem uma camada de bidim que pode ser bidim na real a gente nem está mais utilizando isso a gente entendeu que é melhor você estar utilizando a tela mosquiteiro aqui para que as raízes das plantas conseguem penetrar muito mais facilmente e por fim você bota as britas depois das britas você utiliza espécies macrófitas aqui no início a gente plantou muito papiro e sombrinha chinesa que eu recolhi essas plantas na estação de águas de Juturnaíba em Araruama que é uma estação de tratamento em Araruama toda feita em zonas de raízes então lá eles tem que fazer um processo de manutenção também frequente então aproveitei esse processo de manutenção deles para recuperar um pouco dessas espécies e introduzir aqui no Vale Encantado como vocês podem perceber depois de um tempo algumas vingaram e outras não muitas espécies espontâneas apareceram e foi assim que o sistema ficou seis meses depois da implantação dessas plantas e aqui até onde eu saiba esse foi esse sistema com essa verba que a gente teve da FAPERG a gente conseguiu ligar apenas 20% da comunidade a gente já conseguiu arrecadar a verba para ligar toda a comunidade a gente ia fazer essa obra no ano passado mas devido a pandemia a gente não conseguiu iniciar as atividades mas apenas com o esgoto que está ligado a gente ligou o gás para a casa do Dodô que é o morador que mora mais perto então a gente fez um esquema de troca onde ele recebe o biogás e ele em troca faz a manutenção do biosistema que nada consiste em observar a caixa de entrada e fazer a poda das plantas então aqui tem um filtro do biogás que basicamente todo o biogás você tem que tirar o H2S dele o gás sulfídrico por conta de riscos à saúde isso aqui é um medidor de vazão e aqui foi onde a gente ligou o biogás e essa foto até onde eu sei se eu estiver mentindo agora na era das fake news por favor me falem mas até onde eu sei esse é o primeiro ovo frito feito a partir de esgoto numa comunidade do Rio de Janeiro então sem dúvida o sorriso nas nossas caras acho que reflete muito bem um dos dias mais felizes de nossas vidas com certeza a gente considera isso uma revolução na história de saneamento em favelas no Rio de Janeiro mas também existem como eu mostrei o biodigestor de concreto armado mostrei esse que a gente construiu no Vale Encantado de alvenaria com cúpula fixa existem muitos outros tipos de biodigestores a gente já construiu vários deles esse aqui é o último que a gente está fazendo o Léo Adler meu sócio está atualmente no Ceará finalizando esse biosistema que ele é bem parecido com o Vale Encantado ele é também de alvenaria mas ele não tem a cúpula fixa ele tem uma tampa na cúpula a gente agora adotou mais esse sistema por conta de uma facilidade maior na manutenção se for necessário tem esse tipo de biodigestor que é o biodigestor tipo bag ou tipo saco que é o mais simples também biodigestor que tem esse foi um projeto que eu participei junto ao FRJ e a EcoSem onde a gente testou a codigestão de esgoto junto com resto orgânico como eu falei o biodigestor ele pode operar com qualquer tipo de resto orgânico só se for muito fibroso não é muito interessante para ele esse tipo de biodigestor é uma atualização do modelo disseminado pela SolarCities desenvolvido pela SolarCities que é utilizando os containers IBCs que são containers encontrados no mundo todo que é o International Book Container e ele é feito com IBC e tubulações então ele tem uma facilidade de logística e transporte muito fácil então por isso que a gente pensou nesse tipo de sistema para esse local que é na Amazônia completamente isolado então esse era um dos poucos tipos de sistema que era possível levar para lá e esse aqui é um dos sistemas que a gente vem trabalhando agora também que é o Home Biogas é o sistema mais fácil e rápido de biodigestão que a gente já conheceu feito na história esse a gente instalou aqui na minha casa em Paraty eu depois sete anos trabalhando com biodigestor consegui ter meu próprio dragãozinho a gente gosta de chamar ele de dragão também quando a gente num intuito mais educacional de falar com as crianças onde falar que o dragãozinho come cospe fogo e peida biofertilizante e peida não desculpe faz o cocô e xixi de biofertilizante então é uma forma mais amigável da gente chamar o biodigestor aqui um exemplo do verme filtro que eu havia falado anteriormente é verme filtro ou minhocofiltro porque a base desse sistema é a atuação das minhocas então o efluente é disposto num tubo aqui você geralmente tem uma placa ou você pode botar um T aqui pra dispor melhor o efluente ele não criar um caminho preferencial você tem uma camada de humus minhocas as minhocas decompõem as fezes que entram aqui e aqui embaixo você tem uma camada filtrante que podem ser de muitas coisas brita, seixo, bambu e ele efluente sai de baixo por baixo a vantagem grande é que a água ela quase não fica parada aqui porque ela já entra desce o que fica parado é o cocô que é facilmente digerido pelas minhocas que vão se reproduzindo numa taxa enorme então você tem que ter a manutenção de ir retirando essas minhocas e após isso você tem que dar uma destinação final pode ser um ciclo de bananeiros ou uma vala de infiltração esse sistema de verme filtro foi instalado pelo Instituto Ambiente de Movimento é um que eu sou atual presidente ele foi instalado na favela da Grota em Niterói num local de muito difícil acesso vocês podem perceber aqui a topografia extremamente acidentada e tal então só o meu com o verme filtro foi possível tratar essas águas neste local esse foi um sistema também que a gente fez junto de curso sempre que possível a gente gosta de alinhar nossos projetos a curso justamente para aquele ponto que eu falei de estar levando não só um sistema mas também um processo educacional e de transformação das pessoas em relação a abordagem do saneamento e a gente também aqui utilizou o sistema de bombona que é muito barato mas também em volumes maiores pode ser feito também com anéis de concreto e aqui também falar um pouco do tanque de evapotranspiração do Tevap ou da bacia de evapotranspiração vulgo Bete que é o nome que eu gosto mais de falar eu acho que cria uma empatia maior com o público até onde eu sei essa é a técnica de saneamento ecológico mais difundida no Brasil no Brasil e no mundo e ele consiste onde o efluente entra por um tubo e ele passa por um tubo fechado aqui que pode ser tanto de pneus ou de construído em pneus ou venaria onde o que acontece aqui é a digestão da matéria orgânica lembra aquela etapa que eu falei que é necessária onde o biodigestor a fossa o vermelho e o filtro fazem parte e depois dessa etapa ele sai e passa por uma camada filtrante uma espécie de saque zonas de raízes e é evapo transpirado para o ar pelas bananeiras e taiobas então você faz tudo dentro de um sistema por segurança em regiões de pluviosidade alta a gente sempre gosta de fazer uma saída do tanque de evapotranspiração levando para um círculo de bananeiras ou para uma vala de infiltração justamente para prevenir os sistemas de eventuais transbordamentos em águas que a gente não pensou no dimensionamento do sistema então trazendo o exemplo real de Bet eu gosto de falar do exemplo daqui do sistema do projeto feito pelo observatório onde atualmente estou trabalhando na praia do sono onde foram construídos 12 módulos de evapotranspiração de bacia de evapotranspiração o primeiro deles foi feito na escola Martim de Sá junto com o processo educacional e depois foram escolhidas algumas casas para serem construídos módulos de saneamento então o que é interessante falar é que a comunidade da praia do sono que atualmente tem mais ou menos umas 400 pessoas morando lá ela tem um acesso muito difícil só é feito por uma trilha que é difícil de uma hora ou por barco então a chegada de material é bastante complicada então foi um processo que teve um desafio muito grande de logística mas foi bastante exitoso no tratamento de esgoto então é um exemplo que a gente gosta de mostrar bastante porque mostra até locais onde o saneamento ecológico consegue chegar e consegue transformar a ideia do saneamento para as pessoas um ponto extremamente interessante de se falar desse projeto do observatório é que virou um ponto turístico as pessoas vão hoje para o sono para também conhecerem não só as belíssimas praias e cachoeiras mas também os sistemas de tratamento de esgoto uma coisa lá que o Jadson o Caissara Local gosta muito de falar que ele nunca imaginou que a comunidade dele fossem ter pessoas interessadas em visitar para conhecer os sistemas de tratamento de esgoto e a Beth assim como o biodigestor ela também tem muitos sistemas construtivos ela pode ser de alvenaria como foi feito inicialmente na escola mas depois como entendeu-se da dificuldade da logística de levar toda essa alvenaria em barco cimento e tal os outros sistemas foram feitos com a técnica do hiperadobe que é uma técnica de terra ensacada que vem da permacultura onde com a própria técnica com a própria terra que você cavou o buraco você preenche esses sacos vai compactando e dessa forma você tem as paredes do seu sistema e pode ser feito também por ferro-cimento ou também como é conhecido na engenharia civil argamassa armada ou pode ser feito também por gel membrana a gente também entende que é uma opção muito interessante para locais de logística difícil onde você com uma membrana de PAD você consegue levar e você não precisa nem de cimento nem de impermeabilizante e você consegue proteger o seu solo de qualquer eventual vazamento que possa acontecer ali estão aqui mostrando o túnel que pode ser tanto de alvenaria quanto de tijolos e agora falar um pouco do banheiro seco que a gente entende como sendo a técnica que traduz o saneamento ecológico na ponta do lápis ele mostra exatamente como é a transformação de recurso em resíduos e eu acho que também principalmente um grande paradoxo da nossa sociedade atual é que a gente faz cocô na água limpa a gente tem um super processo de captação de água depois um processo de tratamento dessa água depois um processo de distribuição dessa água para chegar na nossa privada nossa fase sanitária a gente fazer a nossa necessidade e depois apertar o botão ali e nem mais saber para onde vai isso nem mais entender o que está acontecendo com isso então o banheiro seco é uma técnica muito antiga ele dispensa o uso d'água você faz o seu cocô aqui num dispositivo numa câmara fechada sim existem alguns tipos de câmaras que podem ser feitas eu vou estar passando por alguns modelos de banheiro seco adiante e depois você fazer o cocô você só cobre o seu cocô com uma espécie com qualquer tipo de material seco serragem folha seca que vai estar decompondo esse material ao longo do tempo então dependendo do tipo de processo que acontecer aqui você vai decompor esse material vai transformar isso num composto que você pode estar utilizando para plantar ou seja você vai estar transformando o seu resíduo em recurso que você vai plantar e depois comer o banheiro seco ele pode ter o separador de urina e aí a urina ela tem que ser armazenada separadamente das fezes e os estudos mostram que depois de seis meses com essa urina armazenada você pode dispor ela na plantação de maneira segura e existem muitos estudos a Embrapa tem vários estudos com isso que mostram o desenvolvimento enorme das plantas com essa urina que é muito rica em nitrogênio então aqui alguns tipos de banheiro seco tem o Sanebald que é o mais simples de todos esse a gente fez lá na Amazônia também junto ao Escola d'Água ele foi desenvolvido pelo Joseph Jenkins onde é apenas um balde você tem o tampinho em cima e aí você vai usando esse balde a desvantagem dele é que ele enche rápido então você tira ele daqui quando encher joga para uma composteira e a composteira ela mais ou menos do 15º ao 20º dia ela consegue atingir de 60 a 65 graus onde essa é a temperatura que consegue matar qualquer patógeno que tiver presente ali nas fezes então o que vai deixar o seu composto seguro para você estar utilizando na sua plantação a gente tem o Bazon que foi desenvolvido pelo Johann Van Lentjen o conhecido arquiteto do pé descalço que escreveu a bíblia da bioarquitetura o manual do arquiteto descalço que é uma câmera feita com placas de plástico e cimento que é a junção do plástico e do cimento ou seja tem uma economia de material gigantesca e também aqui ocorre o processo de compostagem depois disso você tira e joga para uma composteira para poder utilizar esse composto e também tem um sanitário compostável que foi desenvolvido pelo IPEC o Instituto de Permacultura do Cerrado onde você faz ele como se fosse um segundo andar e aí você tem duas câmaras onde você utiliza uma câmera por seis meses depois de seis meses você utiliza outra câmera e aí os seis meses é o tempo necessário para que esse composto seja 100% decomposto e você consiga utilizar ele na plantação e aqui é um pouco do diagrama que a Unicamp apresenta para orientar o tipo de tratamento que você vai estar falando eu falei algumas técnicas de saneamento aqui mas existem outras então cada técnica vai ser adequada a cada tipo de local e a cada tipo de pessoa então convém a pessoa a indústria seja quem for que vá pensar o seu sistema de saneamento está pensando essa técnica adequada com o local não existe uma técnica de saneamento soberana isso vai sempre dialogar com a pessoa que vai estar utilizando o saneamento e o tipo de local que esse saneamento vai estar sendo feito então aqui mostrando também uma outra técnica de saneamento ecológico mas mais uma técnica paliativa que tem que ir caminhando junto com as outras são as ilhas flutuantes eu tive a felicidade a honra de participar desse projeto junto da Água V em 2018 eu participei fui responsável pelo setor de pesquisa e desenvolvimento da Água V nas ilhas flutuantes e nesse período a gente instalou essas aqui no Buller Max e as ilhas flutuantes não são nada mais nada menos que zonas de raízes que eu falei anteriormente flutuantes você tem um processo de filtragem que ocorre aqui embaixo aqui você tem raízes artificiais que a gente constrói com sobra de tecido esse tipo de ilha ele tem basicamente 90% de material reciclado e reutilizado então a parte das raízes artificiais aqui embaixo é com tecido nele se aderem é formado o biofilme que é formado na camada filtrante também da zona de raízes onde tem decomposição de matéria orgânica aqui nas ilhas a gente tem uma camada com troncos e galhos onde continua esse processo de filtragem em cima a gente tem composto e plantas que vão estar filtrando esses nutrientes para elas então aqui é um pouco de como esse lago que é no Parque Bullermarks estava um pouco antes da instalação das ilhas essa é uma foto umas duas semanas acho que duas semanas depois da instalação e essa é uma foto seis meses um ano acho que não uns oito meses a um ano depois da instalação então dá para ver claramente como essas plantas se desenvolveram ou seja incorporaram muitos nutrientes presentes na água a diferença da água foi possível notar uma vida de animais muito grande muitas tartarugas passarinhos gostam muito das ilhas flutuantes também porque são locais seguros para reprodução longe de predadores então as técnicas das ilhas flutuantes como eu falei são paliativos e complementares as técnicas de saneamento centralizado e descentralizado por quê? porque elas são instaladas em corpos d'água em lagos e rios então não adianta nada você instalar uma ilha num rio poluído e continuar poluindo esse rio então você tem que instalar as ilhas você vai conseguindo uma melhoria da qualidade daquele rio e em paralelo a isso você vai construindo rede de coleta de esgoto e sistemas para estar tratando esse esgoto porque senão você vai estar enxugando o gelo usando aquela expressão popular então a gente também gosta muito de falar isso não somos chiítas do saneamento ecológico do saneamento descentralizado mas sim a gente acredita que o saneamento descentralizado ele é complementar ao saneamento convencional e centralizado o ser humano escolheu viver em grandes centros onde a gente não tem tanta área disponível a população fica altamente adensada então você não consegue fazer um sistema para cada geração de esgoto então você tem sim que centralizar o esgoto mas tem áreas que você não consegue chegar com a rede de coleta de esgoto ou que é muito custoso para você chegar nessa área ou também por questões políticas e desigualdade social você também não chega então o saneamento ecológico vem para justamente estar complementando esses pontos onde o saneamento tradicional não chega então acho que é isso assim acho que deu para dar um pouco do panorama falar de algumas técnicas do saneamento ecológico gostaria de agradecer o espaço aqui e falar que a gente terminou a primeira parte e agora eu gostaria de abrir para perguntas e discussões para a galera poder acho que também abrir as câmeras falar dar uma opinião assim acho que a gente tem tempo e espaço para isso beleza Bruna acho que eu paro de compartilhar aqui então isso obrigada Tito obrigada a todos e todas que estão aqui presentes foi ótimo foi muito enriquecedor a sua colaboração você trouxe diversos exemplos mostra a quantidade de possibilidades que a gente pode pensar quando a gente pensa um caminho alternativo ao saneamento centralizado e convencional diversas pessoas participaram aqui contando um pouco de experiências pessoais na instalação de algumas tecnologias aqui a Bete a bacia de evapotranspiração acho que é a mais conhecida mesmo até mesmo pelos relatos aqui no chat e agora como o Tito bem disse a gente vai abrir para para questões que vocês podem trazer enfim acho que o Tito vai poder ajudar a gente e a primeira pessoa aqui que já levantou a mão foi o Pedro então Pedro fique à vontade para fazer sua pergunta a palavra está contigo muito obrigado queria agradecer a apresentação do Tito sou muito fã do Tito e do Léo vocês são incríveis já fui com vocês lá no Vale Encantado foi maravilhoso sim toda vez que vocês falam tento participar para aprender a minha pergunta Tito vai bem nessa sua fala final porque até me apresentar para os outros para quem não me conhece eu sou Pedro Ribeiro eu trabalho hoje na C40 que é uma rede de mudanças climáticas internacional e eu trabalho justamente com água na parte de alagamentos urbanos principalmente e tem toda uma discussão de reutilização de água de reuso de tratamento de esgoto dessa descentralização nas próprias cidades só que você trouxe essa dificuldade realmente porque como as cidades são muito centralizadas e a gente tem a tendência mundial dessa centralização eu sempre lembro do tratamento tradicional que ele usa muitos insumos de fora acho que a gente teve a oportunidade de visitar a Estação Alegria a outra estação ali no Recreio enfim falando especificamente do Rio de Janeiro que é onde a gente mora a gente sabe que vem insumo que usa alumínio que usa várias outras coisas e que gera resíduos que não são tão fatos então eu queria saber se há assim estudos de pesquisa dessa de fazer assinamento ecológico numa média larga escala sabe pensando nessa centralização talvez numa escala de bairro se seria possível eu sei que às vezes demanda muita área eu sempre fico pensando nisso porque eu acho que fechar esse ciclo dentro das cidades é um grande desafio que nós temos aí para frente seria muito legal saber se há iniciativas dessa forma e o que a gente poderia inclusive propor para as cidades que eu trabalho como a gente pode pensar nessa descentralização reúso tratamento para fechar esse ciclo ecológico dentro desses grandes centros urbanos que são geradores de grandes impactos muito obrigado Boa Pedro um prazer ter você aqui sempre bom acho que você sempre contribui bastante feliz saber que você está trabalhando em uma empresa super interessante acho que as mudanças climáticas apesar de não serem tão comentadas e apesar de muito negacionismo em relação a isso acho que é mais que notório que elas estão aí e que o saneamento eu acho que também uma das grandes causas dessas mudanças climáticas é esse esquecimento do saneamento do tratamento adequado da água ao longo do tempo então sem dúvida o sistema de saneamento vão estar ajudando a conter um pouco essas mudanças climáticas com certeza centros urbanos e até favelas de alto andançamento são um desafio enorme para o saneamento ecológico por isso que eu falei que é algo complementar mas acredito em soluções em bairros ou comunidades ou até uma parcela da comunidade por exemplo já perguntaram é a Rocinha e tal é possível fazer um saneamento ecológico lá é a grande parte grande parte não alguma parte do saneamento ecológico o saneamento o esgoto da Rocinha é acoletado mas muita parte dele das regiões mais lá de cima e tal não são coletadas então nesses locais onde ele não é coletado eu acredito sim que você possa trabalhar com módulos menores eu acho que por exemplo o biodigestor você pode ter o Vale Encantada para 150 pessoas você pode ter um para 200 um para 300 um para 500 pessoas um para 50 pessoas você pode fazer isso tranquilamente e um exemplo maior já existente que me vem à cabeça de uma escala um pouco maior de saneamento ecológico que eu até mencionei é a estação de água de Juturnaíba que se eu não me engano é uma das maiores wetlands de tratamento de esgoto que tem no Brasil e no mundo mas é isso eu acho que um dos desafios impedidores disso é que você requer muita área para você ter uma wetland para tratar um volume de esgoto desse mas é lindo demais eu acho que um convite não só para você mas para qualquer pessoa que estiver passando pela região dos lagos lá conhecer o Águas de Juturnaíba acho que a galera que tem filho dá para até enganar o filho falar que está indo num parque porque é facilmente assim você pode se enganar facilmente assim porque é cheio de vida pássaros e tal e está tratando esgoto de toda uma cidade assim né um sistema de saneamento ecológico sei lá eu acho que também uma coisa que não se fala muito assim pensando em cidade e eficiência de tratamento eu acho que é o aproveitamento do do biogás produzido assim cidades como por exemplo Estocolmo na Suécia 100% das frotas de ônibus são movidas a biogás produzido do esgoto injetado nas redes e tal você tem incentivo a ter carro movido a biogás lá assim e hoje em dia a gente está atualmente pagando 6,30 na gasolina assim né então eu acho que eu acho que é um aproveitamento que a gente esquece completamente assim também assim é e tipo assim antes que alguém fale ah não mas é a Suécia é a não sei o que e tem dados falando que no final da década de 70 início da década de 80 caminhões da Conlux foram movidos a biogás e isso parou porque teve um problema nos motores e tal e a galera não investiu né como a gente sabe a gente nunca investiu muito em pesquisa e eu acho que agora menos do que nunca assim então foi um projeto que foi esquecido assim mas aconteceu no Rio de Janeiro sabe então eu acho que também né a falta de incentivo à pesquisa desenvolvimento de novas ideias assim eu acho que também causa um atraso em relação né a novas técnicas na real não novas né mas eu acho que apostas diferentes na gestão dos resíduos como um todo não sei se deu para responder aí mas não perfeito perfeito respondeu ótimo Tito obrigado vou tentar visitar a igreja de Puna da Iba já tentei algumas vezes na verdade não consegui por falta de tempo mesmo eu fui no do da L'Oreal ali no Fundão eles têm um sistema de ativismo e tratamento que é bem legal que vale a pena visitar quem quiser também é aberto para ir é mas é isso o nome da empresa que fez lá tem projetos e tem um projeto que é lindíssimo que eu também que são umas piscinas de recuperação lá em Paris lá no Rio Sena assim também é um projeto incrível legal e só para concluir em relação a esse projeto aí mas ele é muito bonito mesmo ah legal pode falar mas só para concluir assim te dar a palavra para os outros desculpa eu acho que você falou o ponto principal a gente precisa muito de pesquisa seria muito interessante pesquisar o aumento dessa escala o custo novas tecnologias assim tudo demanda pesquisa porque não futuramente a gente vai ter sistemas eficientes ecológicos em maiores escalas a gente precisava muito disso mas muito obrigado Tito obrigado pela oportunidade da pergunta é eu acho que só para só mais uma complementação isso assim em relação a pesquisa assim aquele projeto que eu mostrei dos dois biodigestores BAGS que eu falei que foi uma pesquisa um projeto de pesquisa da UFRJ junto com a Eco100 ele foi um escalonamento de uma de uma tese de doutorado que foi feita na UFRJ pela Ingrid da codigestão de esgoto com resto de comida com adição de glicerol que é o que sobra da produção do biodiesel que atualmente a gente descarta isso mas é foi provado pela Ingrid já tinha vários estudos em relação a isso mas a Ingrid trouxe para o Brasil assim que com a adição de 1% de glicerol você consegue junto a uma codigestão você consegue aumentar em até 200% a sua produção de biogás no seu biodigestor então ela fez uma conta lá isso está na tese dela não estou falando nenhuma loucura assim mas está na tese dela de doutorado falando que se você fizer isso com a quantidade de resíduos que tem no Rio de Janeiro na Etia Alegria onde a gente tem lá 5 biodigestores de 75 mil metros cúbicos onde só 2 funcionam a gente fizer toda essa codigestão e coadição de glicerol a gente estaria suprindo grande parte da energia do Rio de Janeiro então acho que isso é um bom estudo para te ajudar nesse teu trampo acho que é super interessante e o que eu ia falar do pouco investimento em pesquisa no Brasil é que o projeto que eu fiz ela fez com acho que um metro cúbico no laboratório e eu fui chamado para entrar no projeto na época para fazer os 10 metros cúbicos que foram os que eu instalei e foi até dentro da Etia Alegria eles deram um lugarzinho para a gente botar lá só que por conta de verba de pesquisa a pesquisa parou no meio e a gente não conseguiu concluir um estudo considerado sei lá pelo menos por mim super revolucionário para a gestão de resíduos como um todo no Rio pode repetir o nome da tese desculpa não vou saber de fazer o nome dela Ingrid Ingrid tese doutorado UFRJ codigestão de codigerir de gerir junto codigestão de resíduos e glicerol algo assim você acha se não depois eu te mando tranquilo também perfeito obrigado obrigada Pedro obrigada Tito vamos seguir aqui algumas pessoas já levantaram a mão o Alex e depois a Raíssa e também temos aqui mais duas perguntas no chat então você está com a palavra Alex obrigado primeiro parabéns Tito trouxe coisas muito relevantes muito bacanas aqui para a discussão eu já acompanho saneamento básico há um tempo inclusive nesse campo das políticas públicas também aí vem minha pergunta você tem uma atuação muito bacana com comunidade entende muito bem da gestão do saneamento eu queria saber se vocês têm algum envolvimento também com políticas públicas se desenvolve alguma coisa relacionada à organização comunitária para incidência em políticas públicas de saneamento e de que forma como vocês lidam com a legislação vocês têm algum tipo de suporte legal nesse sentido ou continua sendo um entrave uma barreira e aí justifica ainda mais a atuação muitas das vezes voluntárias essa é a minha primeira questão e a segunda é com relação à captação de água da chuva nas cidades a gente sofre tanto aqui com as enchentes tem toda essa problemática da drenagem e queria saber também ouvir um pouquinho de você com relação a esse tema se você considera importante o que você consegue compartilhar com a gente com relação a isso na captação de água da chuva para o próprio abastecimento urbano obrigado pessoal obrigado Tito valeu Alex obrigado pelas perguntas aí eu acho que eu me lembro de você da geografia da PUC não de repente sim eu também lembro de você Tito então vamos lá Alex eu acho que sua fala foi perfeita acho que primeiro ponto você falou de política pública acho que não adianta nada a gente ficar lutando por projetinho aqui projeto aqui se esses projetos realmente não forem virar políticas públicas assim eu acho que no ano de 2019 a gente teve o maior ganho em política pública acho que já aconteceu no saneamento do Brasil que foi o lançamento do PSBR o plano programa saneamento Brasil Rural né que foi que vem sendo construído desde 2013 2014 né juntando vários pesquisadores e comunitários né pensando justamente né o saneamento para áreas onde o saneamento centralizado não chega então foi um documento assim construído com muitas idas e vindas com a população e com especialistas né que vem justamente para fortalecer né essas soluções é descentralizadas do saneamento assim né ter realmente uma base ali que apoia mas não adianta nada você ter esse instrumento se ele realmente né não for colocado em prática assim né então uma forma que a gente entende de de colocar em prática né essa esse esse tipo né o saneamento como mais como a política pública tentar realmente influenciar para que ele se torne parte dos governos é participar dos comitês de bacia hidrográfica né onde tem né um formato lá de três esferas e tal então tentar participar né como a sociedade civil né ou como uma ONG e tal que é como a gente tá fazendo no subcomitê de Jacarepaguá assim a gente tem acompanhado lá os trabalhos como Instituto Ambiente em Movimento e agora aqui no observatório eu tenho acompanhado também do do CBH BIG né o comitê de bacias hidrográficas da da Baía de Ilha Grande né são processos que são um pouco às vezes chatos assim de né são reuniões e tal tem toda uma já um esqueminha armado ali tipo no no Rio tem muita galera que já tá lá há muito tempo então muita coisa já é direcionada diretamente pra SEDAI porque não tem a maioria das pessoas não entendem que fazem podem fazer parte da política de distribuição dos recursos para os recursos hídricos né do seu da sua bacia hidrográfica ali né então a gente acredita muito nessa participação nos comitês de bacia hidrográfica é e também a gente acredita né em atuar junto as prefeituras municipais assim acho que principalmente né pra que essas ações possam custar nos planos de saneamento municipal assim por exemplo né o exemplo que eu dei aqui do 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 observatório na Praia do Sono assim foi um projeto que foi feito junto com a FUNASA junto com a prefeitura daqui de Paraty assim justamente com com a ideia que isso se torne parte é da da política pública do município assim né porque ainda mais Paraty assim né que tem essa área aqui central que é mais ou menos onde eu moro assim mas a maior parte do município tá disposto assim né bem espalhado então se você não tiver realmente uma política pública visando essas áreas você nunca vai chegar assim então assim acho que a passos lentos a gente tá evoluindo nessa parte as normas né tão sendo revisadas também no momento né as normas de fossas sépticas e de tratamentos complementares são de 93 e 97 então tão muito defasadas assim eu acho que principalmente também um defasamento muito grande nas normas é que todas elas foram feitas baseadas no tratamento das águas juntas e a gente no saneamento sempre trata né as águas separadas né então entrando nessa sua pergunta da de como né da lei de como tornar legal isso né são processos de licenciamento depende muito da área que você tá fazendo seu projeto assim né mas basicamente você vai ter que passar por um processo de licenciamento onde você tem que fazer um dimensionamento desse sistema e o dimensionamento desse sistema é feito baseado na norma NBR só que a norma NBR por uma fossa por exemplo ela foi feita com considerando as águas juntas né e né pra vocês terem ideia assim a gente o brasileiro produz esgoto mais ou menos 150 litros de água suja não água suja a gente gosta de falar de água suja né mas descarta 150 litros de água por dia né e desse 150 mais ou menos 40% é de água de vaso sanitário e 60% é de água de água cinza né então imagina se você vai por exemplo fazer o dimensionamento de uma fossa onde você vai tá só tratando a água de água de vaso sanitário na tua norma toda aquela conta que foi feita pra você chegar ao teu volume de dimensionamento foi feita com uma variável diferente da que você vai tá entrando ali sabe então acredito que também as revisões dessas normas vão tá fortalecendo também é a formação dessas políticas públicas assim é então último ponto que você falou da água de chuva cara pra mim eu acho que todas as casas e prédios tinham que ter aproveitamento de água de chuva assim sabe eu se eu não me engano em São Paulo já virou uma lei ou um projeto de lei pra pra ter isso né assim então e né você pode fazer desde sistemas mais caros até sistemas mais baratos assim a gente tem aqui no Brasil um exemplo lindo lá que é o o programa um milhão de cisternas no nordeste né então a gente tem o Brasil manda muito bem né em captação de água de chuvas mas eu acho que a galera acaba pensando muito em captação de água de chuva quando você tá fora da cidade mas na real na cidade onde se consome mais água e onde a galera tá pouco pensando nisso assim né então acredito que pra mim cara assim na minha opinião acho que todo mundo tinha que ter água de chuva assim sabe só que um é um adem assim que eu gosto de falar é que essa água tem que ser muito bem tratada né muito bem e entender muito bem qual uso que você vai dar pra ela né porque dependendo do uso você tem que filtrar e tem diferentes processos né de desinfecção dessa água assim então acho que muito vai depender do uso assim mas por exemplo pra prédios né pra esse uso de rega de plantas e tal que são os maiores usos né eu acho que a gente teria que ter sistemas de captação de água de chuva né até pra plantações né os maiores usos de água que a gente tem no Brasil atualmente é pra monocultura né cara então sabe se os caras da monocultura estivessem fazendo água de chuva assim sem querer proteger a monocultura estaria menos ruim né então eu acho que é isso acho que todo mundo teria que estar fazendo água de chuva assim cara porque todo mundo utiliza água né e é uma água que está disposta aí em alguns lugares mais em alguns outros locais menos mas você sempre vai ter esse recurso obrigado Tito obrigada Alex obrigada Tito a Raíssa tinha levantado a mão também eu já vou passar a palavra pra ela e aí eu acho que depois que o Tito responder as perguntas da Larissa a gente tem mais três perguntas aqui no chat e eu acho que a gente pode encerrar a partir dessas três perguntas pra gente também não extrapolar né o nosso horário previsto de término que é às sete horas beleza pessoal então Raíssa tá contigo obrigada Tito muito obrigada pela sua apresentação já era fã do Instituto da Boa Engenharia e fiquei mais fã agora do observatório que eu não conhecia você já respondeu algumas perguntas que eu tinha então vai ser uma um pouco mais pessoal na área do observatório você comentou da questão de Paraty e também aqui de Mangaratiba no momento eu tô morando em Muriqui que é um distrito de Mangaratiba e eu sou apaixonada pela área de saneamento descentralizado e eu fico vendo assim fiquei muito curiosa do que vocês já estão com propostas pra essa região que eu vejo que tem uma demanda muito grande pelo tratamento de efluentes e é mais pra você falar um pouco de como tem sido essa experiência em Paraty e quais as perspectivas pra essa região também se você puder falar se eu sou bem de algo obrigada Raíssa legal é sempre um prazer acho que a galera falar elogiar o trabalho acho que isso só dá mais força pra gente continuar trabalhando porque a gente realmente se considera um militante na área do saneamento porque um dado que a gente até gosta de falar das empresas startups pequenas empresas que trabalham com meio ambiente no Brasil são 3% desses 3% trabalham com saneamento então eu acho que mostra um pouco da nossa militância e sempre receber elogios dessa forma é muito legal pra gente bom eu estou adorando morar em Paraty pra mim está sendo muito legal apesar de toda a loucura e tristeza que a gente vive atualmente com essa pandemia pra mim está sendo muito interessante morar daqui eu pessoalmente estava querendo sair do Rio de Janeiro já há um tempo a lógica da cidade grande já não estava fazendo muito mais sentido na minha cabeça mas não queria sair sair saindo então esse emprego aqui no observatório fez eu sair com um propósito mais lindo que eu poderia ter saído de todos então isso me deixa muito contente e só me faz querer continuar atuando porque aqui no observatório eu continuo fazendo o que eu faço na Taboa isso foi uma coisa muito legal aqui deles também que eles me deram me dão a liberdade de eu continuar tocando projetos junto com a Taboa que é onde eu sou sócio fundador junto ao Léo e são projetos que dialogam muito o Léo está nesse momento numa comunidade quilombola no Ceará construindo um biosistema e eu vou estar em junho ou julho é difícil falar de cronograma agora com pandemia mas eu em junho ou julho vou estar junto ao observatório do quilombo do Campinho fazendo um biosistema então é muito legal parece que as coisas todas apesar de ser o ano mais louco de 2020 ter sido o ano mais louco de todas as nossas vidas nesse aspecto deu certo para mim muito bem assim sabe então eu estou muito satisfeito de estar aqui infelizmente a gente não está podendo estar em campo e construindo fisicamente os sistemas como a gente queria mas a gente está numa fase de planejamento de estruturação de cursos de desenhar projetos de planejamento de pensar como será a nossa atuação assim que essa pandemia dar uma acalmada a gente conseguir aumentar para a Mangaratiba eu falei que é uma área nova porque o observatório está começando a atuar agora de acordo com um novo programa que o observatório ganhou que foi o PEI o Programa de Educação Ambiental que é promovido pela Petrobras então são várias ações que vão ocorrer assim mas muito focadas em educação ambiental existem alguns projetos excepcionais eu não sei te falar muito bem nisso agora assim e tem ele vai estar ocorrendo até 2025 então tem todo um cronograma nas várias áreas que ele vai estar atuando assim então eu não consigo te dar eu não estou muito atuando no PEI em si eu atuo no saneamento em vários projetos mas no PEI em si eu não estou muito ligado assim então eu não sei te falar agora quando que a gente vai chegar por Muriqui e Mangaratiba mas que a gente vai chegar em algum momento acho que foi isso tá ótimo obrigada obrigada Raíssa obrigada Tito antes da gente abrir para as três últimas perguntas eu gostaria também aqui vou compartilhar no chat com vocês o formulário é uma lista de presença inclusive aqueles que quiserem certificado de participação eles podem assinar lá nesse formulário e aí eu gostaria que vocês preenchessem porque é uma forma também da gente ter o contato de vocês e manterem também vocês informados sobre os seminários do CS Rio eles acontecem a cada duas semanas então hoje a gente está aqui recebendo o título no dia 1º de abril a gente vai ter um outro palestrante também a gente sempre tenta trazer palestrantes com pesquisas interessantes abordagens que são inovadoras dentro do âmbito socioambiental então é muito importante a gente ter essa rede e esse contato e esse feedback também de vocês tá joia então a pergunta que a primeira pergunta Tito foi da Paula Paula Fortini ela agradeceu a apresentação elogiou muito também e a pergunta dela é a seguinte qual é a média de custo para a implantação de um mil de gestor para um local de aproximadamente 200 pessoas então acho que essa foi uma das perguntas que mais fazem para a gente assim e ela é uma das mais difíceis de responder porque isso vai variar de local de técnica construtiva de biodigestor né como eu falei a gente já construiu assim mais de sei lá sete tipos de biodigestor e sete técnicas construtivas diferentes então tudo vai depender do processo do sistema construtivo escolhido do tipo da mão de obra da logística do tipo de solo se tem já teve projeto que a gente calculou que ele ia demorar dois meses para ser feito ele demorou três meses e meio porque era um local com muitas rochas onde a gente demorou muito para fazer as escavações necessárias assim sabe então Paulo acho que isso depende muito assim sabe do que se você vai ter que construir a rede para levar isso ou não qual o tamanho da sua rede assim então acho meio difícil eu te responder isso agora se você tiver mesmo interesse em uma implantação e tal tiver pensando em um projeto para algum local assim meus contatos estão disponibilizados aí a gente pode conversar depois sobre o seu caso mais especificamente para eu te dar uma resposta mais congruente com a sua realidade Oi Tito boa noite eu vou comentar aqui é porque pelo seguinte eu fiz essa pergunta com base em uma experiência que eu entrei num projeto fiz parte inicial mas acabei saindo por fé inviável a minha participação e é um projeto Contraponto que é o nome é um projeto socioambiental que tem no interior de Minas na cidade de Congonhas do Norte e onde foi implementada no vilarejo num distrito de Congonhas do Norte que chama Extrema aqui em Minas é onde todas as casas agora tem a bacia de evapotranspiração a gente começou na casa da pessoa que idealizou o projeto aí a comunidade ficou achando será que isso funciona esse negócio vai transbordar e a população não colocou muita fé e aí no fim das contas a população toda aderiu porque viu que funcionava e aí no fim disso essa idealizadora do projeto depois já tinha saído ela entrou para a prefeitura e ela conseguiu uma parceria com a prefeitura e implantou em um outro distrito também as bacias de evapotranspiração só que para a cidade toda que são mais ou menos 5 mil habitantes é uma cidade pequena eu não sei se ficaria tão viável fazer a bacia de evapotranspiração eu achei interessante o biodigestor mas pensando assim como que seria numa técnica de ferrocimento porque é uma técnica que a gente já faz lá com a captação de água de chuva e etc aí era assim a pergunta foi com base nisso porque eu queria implantar um pouco essa ideia lá sabe tipo olha você não conhece não falar um pouco vender o peixe vamos dizer assim aí no caso eles entrariam em contato mas eu pego o seu contato e faço mesmo assim tá não que notícia linda essa mas extrema não é o nome da cidade ou extrema é a cidade não é porque tem extrema que é em Minas também né mas é sul de Minas essa cidade chama Congonhas do Norte ela fica um pouco depois de Conceição do Mato Dentro que é mais conhecida onde tem lá a Anglo a Anglo-América e tal Congonhas do Norte o nome do projeto é Projeto Contraponto vocês acham em rede social como uma estrela de 13 pontas coloridinha pô que legal assim é muito legal então cara 5 mil pessoas é uma escala que acho que tá um pouco fora assim da gente assim mas eu acredito muito em um tratamento de biodigestor assim nessa escala de cidade assim tem um número que foi passado pelo Valmir Fachini que foi o nosso mestre quem ensinou a gente a construir biodigestor de alvenaria construiu com a gente no Vale Encantado ele fala ele em 2015 falava de mil reais por pessoa e né contando sistema sistema de coleta e sistema de tratamento hoje em dia assim pra um chute desse assim pra começar um papo acho que você pode pensar mil quinhentos reais assim isso te dá uma ideia inicial depois disso a gente entendeu o volume pelo volume de esgoto produzido de cada pessoa e tal mas esse número de mil quinhentos reais por pessoa eu acho que pode servir como uma primeira base de cálculo assim pra você entendi beleza obrigada Tito de nada obrigada então Paula e Tito a próxima pergunta a penúltima pergunta aqui do nosso seminário é da Carmen Vieira e ela pergunta o seguinte vocês já utilizaram semente de moringa moída como complemento para purificação de água não nunca utilizamos mas isso você está falando de purificação de água para beber ou de tratamento de esgoto a gente não utilizou em nenhumas mas é sempre bom escutar essas coisas assim se quiser puder dar uma palavrinha aí Carmen Oi Tito pessoal boa tarde boa noite então eu sou agrônoma e trabalho com recuperação de água degradada e há um tempo atrás eu entrei em contato com os trabalhos realizados na África em que eles utilizam muito a semente de moringa moída e aí fiquei sabendo também que no nordeste tem esse trabalho e que não só para purificação de água de bebê mas também como uma estratégia assim como o pessoal utiliza argilas expansivas para formar agregados e precipitar mas ela tem o mesmo princípio e mais rápido e deixa a água bem cristalina então fiquei pensando se tinha algum protótipo alguma estrutura em que tu agregasse e depois tivesse alguma forma de sucionar aspirar esse poluente que precipitou por exemplo a partir da semente de moringa e até utilizar em compostagem de repente fazer um combinado sim é não conheço carmen mas muito bem assim acho que super legal saber acho que essas espécies que funcionam em áreas degradadas dependendo da área algumas funcionam em sistemas de esgoto uma delas é o capim vertiver que ele tem um sistema radicular gigantesco assim e ele é super eficiente no tratamento de esgoto assim também utilizado na recuperação de áreas degradadas então acho que de repente por essa razão é uma década eu até morei muito tempo no Rio de Janeiro e ajudei trabalhos voluntários em Itaipava em Minas Gerais com estabelecimento de encostas estabilização com vertiver sim exatamente obrigada não obrigado você pela contribuição então obrigada Carmen obrigada Tito mais uma vez vamos partir agora para a nossa última pergunta foi a Terezinha Arruda que enviou essa pergunta e é a seguinte Oi Tito eu gostaria de saber um pouco mais sobre as ilhas filtrantes e o custo delas obrigado e aí Terezinha tudo bem conheci a Terezinha em São Carlos fui fazer um curso da Embrapa de saneamento e conheci a Terezinha que trabalha na Embrapa e aí desde então ela vem acompanhando entusiasta dos nossos trabalhos obrigado pela presença Terezinha então as ilhas filtrantes ou flutuantes floating islands tem alguns nomes que a gente pode falar delas é a principal empresa no mundo chama-se Biomatrix é uma empresa escocesa e até onde eu saiba ela é a maior do mundo ela já evoluiu muito nesse tipo de tratamento ela já tem os próprios protótipos de ilhas já tem as ilhas que se encaixam modulares vários formatos os caras tem muitos projetos no mundo todo tem também a John Todd Ecológico Design que eu acredito que seja da Califórnia e aqui no Brasil a Água V que é a empresa do Leonardo Tanuz e do Benjamin é a pioneira nessas técnicas e eles trouxeram a inovação de fazer 90% com material reutilizado então ela é basicamente composta por uma como se fosse uma espécie de boia que é feita com garrafa pet e tela de mosquiteiro costurada com fitilho aí você forma uma boia e aí para você ter uma superfície de apoio a gente utiliza mangueira de bombeiro que foi descartada por eles por algum problema de fabricação e tal então você faz todo o emaranhado de mangueira de bombeiros que você prende nessa nessa salsicha boia de garrafa pet as raízes artificiais que são onde o biofilme vai se aderir e os micro-organismos vão decompor a matéria orgânica a gente utiliza a sobra da indústria têxtil e os troncos a matéria orgânica dependendo do local a gente sempre tende a usar do local lá no esse do Budermax foi muito bom que é um parque que está sempre com a jardinagem dele em dia então tinha muito tronco muito galho muito composto para a gente usar lá as próprias espécies de plantas a gente tirou de lá então já eram espécies adequadas para aquele ecossistema e o sistema está lindão a Água V já construiu algumas ilhas flutuantes a primeira foi em 2012 2011 ou 2012 e o Leonardo Tanuz gosta de falar que ela é a prova de furacão que teve um furacão que passou pela cidade foi lá em Mogi Mogi das Cruzes teve quase um furacão que tirou vários telhados de casas pela cidade e a ilha flutuante continuou a firme e forte e tal então ela é bem parruda assim e eu acredito ser uma solução ideal paliativa para qualquer corpo hídrico que esteja poluído então acho que mais ou menos isso acho que deu para dar uma ideia um pouco melhor e acho que é isso para entender um pouco mais seria o site da Biomatrix é muito legal tem muitos vídeos e na Água V também tem vários vídeos e fotos falando das ilhas flutuantes acho que é isso obrigada Tito obrigada a todos que participaram todos e todas foi muito bacana essa apresentação sua pelo visto aqui pelos sotaques eu percebi que tem gente de vários lugares do Brasil isso é ótimo que a gente consiga estar alcançando diversos públicos é uma vantagem desse sistema de comunicação que a gente teve que se adaptar por conta da pandemia e acredito que a partir daqui a gente também consiga fazer muitas trocas e potencializar as redes que já existem e criar novas redes eu aproveito a oportunidade também para divulgar o evento otimismo planetário que é um evento que está sendo promovido pelo Instituto Internacional para a Sustentabilidade e também para o concurso que está sendo feito que conta com a participação do público no envio de vídeos onde vocês podem em 20 segundos falar o que é a sustentabilidade para vocês seria bacana quem pudesse participar os cinco melhores vídeos eles vão ser premiados então acho que vocês todos aqueles que estiverem interessados eu vou colar aqui no chat um pouquinho sobre esse concurso sobre esse evento e aí vocês podem acessar o site do IES que é o Instituto Internacional para a Sustentabilidade e enfim verificarem como vocês podem estar participando agradeço novamente caiu o seu áudio Bruno opa mas vocês ouviram o que eu falei antes foi só o finalzinho que cortou só o final só o final só cumpriu a cota de falar tá certo então é isso pessoal deixei aqui no chat um pouquinho sobre esse evento conto com a participação de todos e enfim fica o convite também para vocês participarem dos próximos seminários o nosso próximo seminário é dia 1º e em breve a gente vai estar divulgando aí o nome para essa palestra obrigada a todos e todas tenha uma boa noite e até breve boa noite pessoal valeu galera obrigado aí pela presença seguimos saliando muito obrigado boa noite boa noite